E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, decidi do nada gravar esse vlog aleatório Aqui do meu dia, que eu nem sei se vou fazer nada de legal pra mostrar pra vocês Hoje é um dia de sábado, eu acordei um pouquinho mais tarde do que eu costumo e olha a minha situação E já que eu tô toda acabada assim, sabe? Eu decidi mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer Eu vou arrumar meu cabelo, vou fazer alguma coisa, alguma coisa eu vou fazer Não sei nem se esse vídeo vai ficar legal, mas se eu postar é porque talvez eu tenha feito alguma coisa de interessante Hoje tá um pouco frio, então eu decidi lavar meu cabelo o mais cedo possível E eu vou começar a escolher os produtos que eu vou usar pra poder recuperar isso daqui que tá só a misericórdia de Jesus Pra rotina capilar de hoje eu vou usar a linha de ácido hialurônico da Salon Line SOS Cachos, eu vou usar o shampoo e condicionador Deixa eu botar aqui em cima Junto com a máscara condicionada Impressionante, gente, essa gravação deve estar ficando de centavos, né? Porque, calma aí que eu tô aprendendo, tá? Pra lavagem eu escolhi essa linha aqui de shampoo e condicionador de ácido hialurônico da Salon Line E pra finalizar eu vou usar a gelatina, super volume E o creme pra pentear brilho máximo que vocês já devem até ter visto sobre ele aqui no canal Enfim, vou lá lavar meu cabelo E aí E aí E aí E aí E aí Lavei meu cabelo E eu botei isso aqui, né, pra ficar nem bonito Nem estiloso, não É porque tá muito frio mesmo, gente E eu tô preocupada do meu cabelo não secar Porque tá frio e meu cabelo demora demais pra secar Mas agora eu vou fazer uma Esfoliação no meu rosto Isso aqui tá quase um espadeio, né Mas eu não sei fazer espadeio, gente Um dia eu vou tentar E eu vou usar esse creme aqui, esfoliante Da Deskissol Rosto limpinho E o caos da bagunça do meu quarto aqui atrás Ainda bem que não dá pra ver direito Mas daqui a pouco eu vou dar uma organizada E agora eu vou finalizar meu cabelo Que era o que mais tava precisando, né E pra finalização, como eu falei pra vocês Eu vou misturar um pouco do creme e da gelatina Misturar tudo até ficar uma coisa só E passar no cabelo, bem simples Se vocês quiserem que eu faça uma finalização mais detalhada Mostrando tudo Eu faço Como hoje tá mais frio Eu tô finalizando meu cabelo mais seco, sabe Tanto que tá um pouquinho difícil de aplicar o creme Pra ver se ele seca mais rápido Porque realmente eu queria que ele secasse mais rápido hoje Mas tô fazendo uma finalização assim bem normalzinha Lá no meu Instagram eu posto um monte de finalizações E vou trazer aqui pro canal também É muito vídeo, é muito vídeo pra trazer pra cá Então bota aí nos comentários o que vocês querem Mais detalhado, enfim Era pra eu ter aplicado um olhinho Antes da finalização Mas eu esqueci Então agora eu vou aplicar aqui por cima Meu Deus, endureceu Que é óleo de coco Peguei um pouquinho aqui Agora eu vou passar assim por cima mesmo Pra diminuir o frizz Porque como tá frio, né Eu não sei Passar assim por cima da finalização Pra dar um brilho a mais Enquanto meu cabelo seca Eu fui fazer o almoço A carne e o feijão já tava pronta Que minha mãe já tinha feito Eu só fui fazer o arroz e a salada Bem simples mesmo Eu tava sozinha em casa Então eu não precisei me preocupar tanto Assim em fazer um almoço bem elaborado Então eu fiz ali a minha saladinha Com um limãozinho E fiquei esperando ali o arroz ficar pronto Porque eu já tava morrendo de fome Doidinha pra almoçar E aí eu só fiquei esperando o arrozinho ficar pronto E coloquei minha comida Um arrozinho, uma carninha com batata A salada que eu fiz e o feijão Eu amo comida simples assim, gente Sério, tava uma delícia Um tempinho depois do almoço Eu fui dar uma organizada no meu quarto Porque sempre que eu tô gravando vídeo, gente Eu faço muita bagunça Eu não entendo Eu pego uma coisa e boto no lugar Aí eu deixo os creme tudo jogado Enfim, enquanto eu tô gravando o vídeo Eu tô focada em uma coisa Eu vou bagunçando Mas eu sempre tô organizando E aí eu tirei as coisinhas aí De cima da minha escrivaninha Da minha penteadeira, né E fui limpando Porque eu fico super agoniada Quando meu quarto tá bagunçado Parece que eu não consigo fazer nada Não consigo ser produtiva Não consigo gravar Enfim, é um ciclo Eu bagunço e arrumo no mesmo dia Fui dar uma leve organizada Na minha estante de produtos Porque eu sempre tô mexendo pra gravar E tudo fica fora do lugar Tudo fica bagunçado Eu sempre dou uma organizadinha Pra não ficar tão feio, né Porque é tão bonitinho Quando os produtos estão bem arrumadinhos Que é bom A minha estante ficou até bonitinha Organizada Mas esse tanto de caixa empilhada aqui Que eu não sei aonde colocar, gente É produto que eu recebi Que eu tenho que comprar outra estante 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 Vamos lá. Sempre depois do almoço, depois de ter deixado as coisas em ordem, eu gosto de tirar um tempinho pra eu ler sobre alguma coisa, pesquisar, olhar meu cronograma, deixar as coisas em ordem, fazer algumas anotações que eu preciso pra me organizar, senão eu não consigo fazer nada. Música Sério, isso daqui fica muito gostoso. Pode não ficar bonito, mas gostoso fica, gente. Fala sério. As vezes eu esqueço porque que eu quase não consigo gravar vlog. É muito barulho, gente. Eu tava aqui a meia hora tentando ligar essa câmera pra vir aqui falar com vocês, pra dar continuidade aqui, atualizações do meu dia. Mas é muito barulho, é cachorro latino, é gente falando, é coisa batendo. Mas enfim, tava aqui à toa, depois de ter feito as coisas principais do meu dia, e eu e meu namorado decidimos ir no cinema. Olha só, uma coisa mais interessante pra eu mostrar aqui nesse vlog. Ou não tão interessante, né? Vai depender de vocês. E agora são 5 horas, e eu vou me arrumar aqui, uma coisa bem básica mesmo, vou mostrando tudo que eu conseguir. Quando der pra eu falar, assim, diretamente com vocês, eu vou falar. Mas o que não der, eu vou gravando e depois eu vou dublando por cima. Mas de qualquer forma, eu vou mostrar o máximo possível. Meu cabelo tá quase 100% seco, a única parte que não tá totalmente seca é aqui atrás. Depois que o tempo abriu um pouquinho, ajudou a secar meu cabelo um pouquinho mais rápido, graças a Deus. E agora eu vou amassar ele, vou fazer uma maquiagem bem simples, e vou mostrando aí pra vocês. E agora eu vou fazer uma maquiagem bem simples, e vou fazer uma maquiagem bem simples. E agora eu vou fazer uma maquiagem bem simples. E agora eu vou fazer uma maquiagem bem simples. Nós estamos nos Estados Unidos, gente. Acabou com a maquiagem. Dá uma maquiagem. Dá oi, Cristian. Oi! Oi! Ui! Música 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 Eu estava indo no cinema com o namorado. Música Ai, tem a ver! A melhora de fazer um. Música 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 Eu vou tirar foto, vai. Música 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 E agora a gente vai fazer o que? Música 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 Tá animado? Vai assistir o que? Tá animado? Que bonitinho, velho. Tudo coloridinho. E aí, amor? Tá animada pro filme? Sim. Grava o filme. Quantos episódios de One Piece você já assistiu, amor? Dois. Boa, garota. E você, garoto? Tá animado pro filme? Quantos episódios de One Piece você já assistiu? Mesmo que você. Toma. 22. 23 episódios. Mentiridão. Quanto? Eu assisti mil. Também. Tenho medo de encher a memória. Celular de pobre é difícil mesmo, né, pessoal? Abrir do pobre não é muito fácil, não, gente. Homens e mulheres, cheios de ambição, se lançam aos bares em busca de riquezas, homem e poder. Para os piratas, esta é a era dos sonhos. O que você já comprou, irmão? Aproveitar, né? Não pode ver um lugar pra comprar figurinha da Copa que vai e compra, gente. E olha quem vai pagar. Oxe, cadê a Vera? A Vera que não vai pagar. Vai, bora abrir, bora abrir. Vai, Vera. Espera, bicho, espera. Vera. Sai. Vai, vai. Vamos ver se sai bom. Olha. Nenhuma muito rara. Talvez que essa aqui tá aqui. Mais um, mais um. Vamos nessa. Eu também, talvez esse. A gente tem que tirar um toque a gente tem, né? Eu acho que essa aqui. Caralho, mas pegada. Caralho, tá me pergunto. Agora, Filipe, agora diz, vai. Uma salva, uma salva. Cuidado, não dá pra ficar aqui. Tchau, tchau. E aí Nem uma boa Nem uma boa Nem uma boa Holândia Eita, você é bom mesmo aí? Você é amor, vai Vamos ver a câmera do que O que você faz? Vai Vou ver, um mesmo pra mim Vai Vai O estilo do menino Tá diferente Qual é o conceito dessa moda aí? Vamos julgar as pessoas Hoje pelo sapato A Vera Eu Meu Deus, a mulher que eu nem conheço E o Chris Quem ganhou? Acho que foi você Já Já cheguei em casa e eu nem tinha mostrado A roupa que eu escolhi pra ir Porque foi tanta coisa pra gravar Que eu nem me lembrei Mas foi bem simples Eu coloquei essa blusinha Preta Essa calça Essa bege Esse almo está bem simples E é isso Meu cabelo ainda tá aqui ó Definidinho Mesmo eu tendo pegado o vento Já aprendi, já fiz coque Rabo de cavalo e tá aqui Intacto Ai gente O filme foi muito legal Sério Tinha bastante tempo que eu não ia no cinema A gente foi assistir One Piece Eu não assisti tudo ainda Mas eu gosto muito Meu namorado gosta mais Mas foi muito divertido Nunca mais a gente tinha ido no cinema E eu espero que eu tenha conseguido gravar alguma coisa Porque eu nem sei se esse vídeo vai ficar legal Gente, sério Meu primeiro vlog assim Tipo, aleatório De dia a dia E eu espero muito que tenha ficado legal Juro Agora eu vou aqui Lavar meu rosto Tirar essa maquiagem E me ajeitar pra dormir Eu não sei se eu tenho alguma coisa mais interessante Pra mostrar Tchau Já lavei meu rosto Já coloquei uma roupinha que é confortável Pra eu dormir E eu comprei o livro que eu mostrei pra vocês Enquanto eu tava lá no shopping Eu não sei se eu gravei direito Porque tinha muita gente Tava muito lotado E eu fiquei com vergonha de ficar gravando Mas eu sempre quis ler esse livro Aqui ó O diário de Anne Frank Eu já assisti o documentário Eu gosto muito desses assuntos relacionados à Segurança Mundial É um assunto que mexe muito comigo E me faz refletir demais E eu vou começar a ler Porque tô precisando ler alguma coisa Tem bastante tempo que eu não tava lendo E eu gosto muito E agora aqui Antes de dormir Eu acho que eu já vou começar a ler um pouquinho E eu me despeço de vocês aqui Desse vlog Que eu não sei se ficou legal Mas eu espero muito que sim Se você assistiu até aqui Eu fico muito, muito feliz De verdade Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar Aqui nesse dia Bem simples Muito aleatório Mas é isso Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Se vocês querem ver mais rotinas Deixem nos comentários pra eu saber Porque como é que eu vou ficar trazendo o vídeo pra cá Se eu não sei se vocês estão gostando ou não E a gente tá começando agora, né gente? Não é muita gente que tá assistindo Mas é sério Coloquem aí nos comentários Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau